Eu quero que risque o meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o revés Pra curar o seu tédio quando os seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi o meu telefone cortar Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar Mas me liga depois que eu tô ocupado que tem uma cachorra aqui de quarto Rebolando pra caralho, quicando pra caralho Me liga depois que eu tô ocupado que tem uma cachorra aqui de quarto Rebolando pra caralho, quicando pra caralho Alô amor, tô te ligando Pra dizer que eu te amo E que não consigo mais ficar Nem um minuto sem poder Mas me liga depois que eu tô ocupado que tem uma cachorra aqui de quarto Sentando pra caralho Esse é o DJ Alexandre Borges Pega a concorrência e mete em sacote Esse é o DJ Alexandre Borges Se bater de frente vai tomar sacote Não laca do meu pé, fica atrás de mim Sempre laca, dá mais escuro um pouquinho Daí novinha, tu tá entendendo Tem conta do mesmo e doido que você Basta você esperando que você vai ter Mas me liga depois que eu tô ocupado que tem uma cachorra aqui de quarto Rebolando pra caralho, quicando pra caralho Me liga depois que eu tô ocupado que tem uma cachorra aqui de quarto Rebolando pra caralho, quicando pra caralho Certo no bar, caralho E aí E aí E aí E aí